Música Tá sabendo né caralho? Aponta as piranha, acha que tá um doido a parada? Aponta as piranha, acha que tá um doido a parada? Aê piranha joga firme, que ele vai te machucar Aê piranha joga firme, que ele vai te machucar Que ele vai te machucar Ela dá, dá, uma sentadinha, ela dá Uma sentadinha, ela dá Uma sentadinha, ela dá Uma sentadinha, ela dá Vem, 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 dá cano pra trás Vem, 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 dá cano pra trás Vem, com a banda no pipe, joga com o fantaite Senta-se, concentra-certa, que cantou na vibe Senta-se, concentra-certa, que cantou na vibe Senta-se, concentra-certa, que cantou na vibe Vem, vem, vem Vem, vem DJ, jL, de PH pro mundo Vai segurando, vai segurando, concorrência feita não Vem, vem, vem Vem, vem